Alô, alô, alô Telefonista, eu quero falar Com a Rádio Paulista, Minas Gerais Espero que minha mão esteja com o rádio ligado Só assim dá pra ela escutar Eu tenho um recado especial Vai, locutor, fala pra ela que eu peço perdão Por todo o mal que eu fiz Que ainda existe algo de bom em mim Que é muito maior do que o mal que eu fiz Vai, locutor, fala aí no ar Que minha vida foi virada de pernas do ar E que meu coração foi lavado Costurado, passado Agora é só me pegar Espero que minha mãe esteja com o rádio ligado Só assim dá pra ela escutar Eu tenho um recado especial Não vai, locutor, fala pra ela que eu peço perdão Por todo o mal que eu fiz Por todo o mal que eu fiz Que ainda existe algo de bom em mim Que é muito maior do que o mal que eu fiz Um vai, locutor, fala aí no ar Que minha vida foi virada de pernas do ar Que meu coração foi lavado Costurando, passado, agora é só me pegar Alô, alô, alô Telefonista, eu quero falar Com a Rádio Paulista, Minas Gerais Espero que minha mãe esteja com o rádio ligado Porque eu tenho um recado especial Não vai, locutor Fala pra ela que eu peço perdão Por todo o mal que eu fiz Que ainda existe algo de bom em mim Que é muito maior do que o mal que eu fiz Um vai, locutor, fala aí no ar Que minha vida foi virada de pernas do ar Que meu coração foi lavado Costurado, passado, agora é só me pegar Tomara que minha mãe esteja com o rádio ligado Só assim dá pra ela escutar Eu tenho um recado especial Vai, locutor Fala pra ela que eu peço perdão Por todo o mal que eu fiz Que ainda existe algo de bom em mim Que é muito maior do que o mal que eu fiz Um vai, locutor Fala aí no ar Que minha vida foi virada de pernas do ar Que meu coração foi lavado Costurado, passado Agora é só me pegar Espero que minha mãe esteja com o rádio ligado Então assim dá pra ela escutar Eu tenho um recado especial Um vai, locutor Fala pra ela que eu peço perdão Por todo o mal que eu fiz Que ainda existe algo de bom em mim Que é muito maior do que o mal que eu fiz Que é muito maior do que o mal que eu fiz Um vai, locutor Fala aí no ar Que minha vida foi virada de pernas do ar Que meu coração foi lavado Costurado, passado, agora é só me pegar Espero que minha mãe esteja com o rádio ligado Só assim dá pra ela escutar Só assim dá pra ela escutar